O mundo anda muito louco E de repente eu escutei um berro, uma velha gritando, uma velha gritando Agarrada a borda da janela, eu venho a empurrando, eu venho a empurrando A velha aterrissou no meio da sala, te juro que o milagre não empacotou Com medo do estivete fui fazer minha mala, e te confesso a velha não ficou Taca a mãe pra ver se quica, taca a tua mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica, taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica, taca a tua mãe pra ver se quica, taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica, taca a tua mãe pra ver se quica, a velha não ficou Taca a mãe pra ver se quica, taca a tua mãe pra ver se quica, taca a 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 mãe também